Domingo levanta e cedo Flor na serra da beira do rio cair Quando eu vi esta donzela Toda de vestido branco Cabelo loirondolado Bela flor cheia de canto Eu falei pro meu irmão Isto foi na mesma hora Se ela não topar comigo Eu garro a gaita e jogo fora Eu pichava longe a gaita Quando eu olhava pra ela Ela me olhava e sorria Até que eu fiz um sinal E que ela correspondia Quando eu vi que dava jeito Fui com ela conversar Que loirinha tão bonita Que gaúcha de abafar E eu cheguei e disse pra ela Não me faço derrogado Eu gostei do teu jeitinho Por que estou apaixonado Ela foi e me respondeu Sei o quanto estou errada É que eu sou comprometida É que eu já sou casada E ela ainda me falou Moço, não pense mal de mim Eu fiquei apaixonada Desde a hora em que eu lhe vi Moço, você vá-se embora Nunca mais fale comigo Mas se eu não fosse casada Eu ia embora contigo E eu fui e disse pra ela Não te esqueça o que eu te digo Se tu não fosse casada Eu te levava comigo Mas agora eu vou-me embora De ti nunca esquecerei Vou-me embora desta terra Volto aqui Quando não sei Porque não sei Quando ela está E eu fui e disse pra ela